Bom dia, já não posso divulgar a cor da Pia, mas a Pia mostrou meu body e meu cabelo. De que cor ela mostrou? Vem dele, já é vermelho, mola. Eu não posso te mostrar o vermelho, né, cara? Agora eu posso te mostrar o vermelho, né, cara? Agora eu posso te mostrar de verde. Já mudou, amiga. Então eu vou pegar a minha, mola. Vou pegar a minha. Caramba. Por que que trouxe? Eu chamei pra almoçar, né? Olha, menina, eu tenho maior fã-clube, sou eu, com a Cleidão. E eu dou valor. Dou valor. Opa, vocês. Olha, ela procurando a Pia. Olha a avó. A avó foi na hora de beijo, a Pia tá lá embaixo. Vó. Vai buscar ela. Será que é pra ela correndo esse salão que eu ia pagar é você? Eu tomei o telefone dela porque, além dela não poder mostrar os cabelos, ela vai falar só merda aqui e vai gravar merda aqui, que eu já sei. Tomei dela e deixei o banho. Vídeo, eu não falo na Bia, mola. É só um abracinho. Ela com essa bolsinha rosa nas costas. Vídeo, a mão dela. A trópola. Vídeo, eu não sei não. Não sei se que dá aqui não. A parte. Amigo, como é que eu vou fazer pra tirar esse loiro manchato no cabelo? Meu cabelo russo não é brasileiro. Veja que era pouca, monga. Isso é o calendinho, né? Não. E só chegando mais e mais presentes aqui pra ela. É o quê? Vídeo, eu tenho que arrumar um voto pra eu receber isso, mona. Obrigado, meu amado. Vídeo, eu tenho que receber isso. Eu nunca recebi um voto, gente. Tem que mudar o voto, por exemplo. E aquela que tu postou, era de mentira, era? Não, era de verdade. Mas quem mandou uma era tão importante quanto. Vídeo, quando eu recebi. Porra de girassom, amor. Amor, tem mais água? Eu suponho. Eu vou formar só, senhoras? Deixa eu ver. E aí, a carta pra nós ouvir? Quer ler? Bandeu, meu. E aí, moleque? É só isso, né? É. Vocês são o maior presente que Deus poderia nos dar. Te amamos hoje sempre, Cleidão e Daniele. FC Cleidão. Eu sou a Daniele. Estão todo mundo bobo, né? Tudo só... Ai, ai, ai. Acho teu, mulher. Deixa eu procurar. Procurar? Deixa eu procurar? Deixa eu procurar? É... Deixa eu procurar, claro que sim. Tem que procurar. Vamos lá, né? 0-2, 0-2, meu namoro. Gente, vocês que tocam pela 0-2. Maranhão, você é de flores. Tá de palha? Amor, manda aí. Tu tem lá porra de amor, né? Não, vida. Veja só. Olha, a Yasmin, que é daqui. Eu vi agora porque me enviaram. Que ela postou nos stories dela uma coisa que ela tem comentado no meu direct. E ela foi ver o que era o direct. Ela disse que remédio pra o todo dia outro doido na porta. Por isso que eu tô tomando um empatrio, amor, pra ficar calminha e dar o remédio das doidas. Porque quem é 0-2 não briga, entendeu? Vou ficar só na tranquila e calma. Porque o marido delas paga pra ficar com a gente. Aí elas que acham, se incomodam, se mordem, vai pros stories, fica nervosa. E eu tô aqui na pura calma. Sai pra tomar um uísque, um royal, salu, né? Não tá no veneno. E o bolso não concorda, bicho. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Vou colocar o print aqui, tá? Bota, bota os print. Mas você já tem rola antiga? O que que acontece? Não entendi. Bom, porque o marido dela, um dia lá atrás, pagou, ficou comigo. E ela tá se doendo aí nos stories por coisa. Ela tinha viu o pronunciamento da menina, não sabia nem que tinha rolo elas. Entrega o telefone, ela quer se pronunciar. Eu nem conheço essa menina. Sei nem de onde essa menina saiu. Aí o mega começa o telefone. E eu que tenho que ter culpa. Não, peraí que eu vou me pronunciar com a menina. Por que o mega? Não entendi, não. Ela disse que qualquer pessoa tem três dedos de testa. Mas ela disse que ela tem sete. Ô mulher. Dois palmos pra cima, mas aí quando ela começa a alunice. Mas tá com o telefone, vai lá pra fora se pronuncia. Ela disse que ia me pronunciar a bolinha. Ela disse que ia uma disputa, na briga ela começa pela testa. Ela disse que já ganha. Só fale comigo se tiver quatro dedos. Se tiver cinco a mais, eu não quero. Peraí que eu vou me pronunciar a bolinha. Tem, tem, tem. O tomado que eu vou botar o telefone. É, eu vou pegar o telefone que eu não vou ficar deixando a alunice a dez. Agora eu vou filmar o baixo todo desse pronunciamento. A gente vai botar a bolinha que eu não tinha E assim, sucessivamente, mas é aquela coisa, se eu não citei o nome do Mário, né, o seu Mário, assim, isso, é porque não é, tem outras Nova Elas que eu tinha, mas eu sempre me incomodava, né, porque eles estavam aqui no término, então, pra entender e ouvir a você é a Nova Elas, mas pra mim é o pior que isso foi esse texto. Eita, foi editar agora, foi editar o histórico. Nervosa. Deu certo o pronunciamento? Com certeza, amor, eu tô aqui gravando. Tá. Vai ser quantos histórios? Dois histórios tá falando pra o meu namorado não, vai ser um milhão agora, ninguém vai crescendo na minha esposa não. Tá bom, tá certo, vai, beijo, chega já. Dois histórios só. Dois histórios só. Adivinha quem chegou aqui? Malhaçada. Malhaçada. Tá aí. É dele, não. Eu vou só mijar. Não, chegou ainda não, tá chegando. Ah, acho que eu ia pôr. Eu vou mijar. Quando eu acho que tudo aconteceu já, num dia, hoje é aqui dia da semana, quarta, um dia de quarta-feira, a Inete me aparece em Recife. Aqui é alguém, banheiro. Oi. Neto, mulher, deixa eu usar, tamo mijando. Bom dia. Oxe, que uma ação é essa? Eu tô ajudando a Noela. Eu tô lá. Mas tamo mijando, vai, vai. Tá, mulher, vai. Vai, Bia, vai, Bia, vai. Tô meio mijando. Vou demonstrar, tô com o Guai. Tão arrasando essas transformações, viu, gente? Não acredito. Com surpresinha. Não acredito. Com surpresinha. Obrigado. Vamos lá, tá lá embaixo. Eu acho que... Pegando o Wi-Fi, né, pra você anunciar? Qualquer um. Ah, não veio? Olha, triste ela, viu? Não era pra tocar desse Wi-Fi, não. Cadê Camila? Se escondeu? Aonde? Se escondeu? Deixa eu ver se eu acho. Vou demonstrar o cabelo. Vai, Lovain. É beijar não tão difícil. Tá falando a noite todinha, mulher, pra ficar com essa marra todinha, hein? Eu vou pedir alguém pra lavar o meu cabelo. Deixa eu lavar o meu cabelo. Não, amiga. Vai dar errado. Eu arraso. Ah, eu queria que alguém que tasse os produtos de cacho. Quer que eu arraso? Não, amiga. Não, 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 não. Tem alguém que arrasa aqui nos cachos? Eu sim, amiga. Não, amiga. Não, amiga. O cabelo tá prestando de uma boa lavagem profissional. Tá triste que o banho dela não veio. Ela descobriu que as meninas tentaram andar em cima dele. Aí as meninas inventam um pouquinho a mais. Aí eu deixei ele no meu apartamento. Aí tava lá a Raida, que chamou Gatinha em Lívia, que eu pudei pra debandar. A Gatinha tá aqui hoje. A Gatinha falou a ela o que aconteceu na versão da Gatinha, na voz da Gatinha, né? Mas a gente não acredita em Gatinha, né? Queria ver ele. Neto! Meu Deus. Dá pra subitar teu cabelo em rosa também? Cadê? É, mas já tá sendo difícil de prestar o cabelo, mas eu queria ver ele. Ih, então. Ô, minha senhora, manda esse menino vim, mulher. Lá, amor de Deus. Que? Dá pra ele pintar o... Ih, então dá pra pintar o meu dedo em casa. Agora a Camila quer que ele pinta o cabelo da cor do dela. É tamanho. Ele já tá quase, ele já tá um... Mais claro. Só que aí ele vai pintar mais claro. Ou ele pintando a mesma cor. É um preto e branco, né? Aí se o meu cabelo cai... Não vai cair, não. Porque o meu cabelo caiu... Mas tá parecido. Não é, só disputar um bebê e o dela mais forte. Se botar esse aí, não pega? Pega. Pega. Então. Eu vim lavar meu cabelo e eu nem sabia que o negócio tava pegando um pouco em Recife. Já teve mais gente envolvida no moído. Vazaram o número de gatinha. Cadê gatinha? Vazaram teu número... O povo tá respondendo, tá ligando e eu tô atendendo. Oi. Que isso que tava... Que isso que tava... Tem, 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 tem... E tu vazou o número da racha, ela vazou o teu. Atende, atende. Atende. Mas amanhã eu boto... Atende. Atende. DDD 021 e ninguém mais. Atende, atende. Vamos atender, eu encarregadinho. Oi, vida. Oi, vida. Tudo bem? Aqui é a gatinha. Eita. Vazou o babado. Número da racha. Vazaram o número dela. Na confusão. Você vai aqui ver um pai que tenha dinheiro, viu? Que eu feliz e eu não quero não. Vazou. Tô chocada. Mulher. Que babado foi esse? Não, não tem nada a ver, não. Pare com isso. Quem falou Nova Era foi? Tu, fui eu. Eu nem entendia que Nova Era era os bofes. Gente, tem uma gíria daqui que eu não vou saber. Então se o povo falar nos stories, depois eu vou saber. Não sou inocente, não. Quando eu sei algumas coisas, eu gravo sabendo. Mas de Nova Era eu não entendia que era um macho da Nova Era, não. Eu não entendia, não. Aí essa abençoada falou o nome. Nova Era. Vem os Nova Era solteiros. Aí eu não sabia que tinha um bondo de macho, que é como se fosse um grupo da Nova Era. E o bof era um bof que separou ontem e voltou hoje pra racha. Eu não sabia. E eu sabia que a racha ia se doer, mona. Eu que tô no livro trio, ela que tá precisando do CAPES. Eu que fiquei internada, o porco tá precisando do internamento, mona. Do internamento. Do internamento, Cleiton. Pelo amor de Deus. Tô aqui agora, meu número vazado, os fãs de gana não. E quem vazou o teu número? Foi essa da primeira confusão ou foi outra? Foi essa, a minha amiga, a minha bestie. Quem foi, foi a primeira da confusão? Não, eu nunca tive confusão com ela, sendo que eu deixei... Tá bom, foi quem? Quem deixou de seguir? Foi uma amiga minha. Não, então é outro assunto isso aí. É, só se meteu. Ela tá confusão. Pegou o furacão andando e se juntou com ele e fez um tsunami, amor. Entendi, então... Aí vazou de um lado e eu vazei do outro. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí se mete de um lado, coisa que ela nem era pra se meter, que é apanha do macho, vive em função do macho e que ela tá se metendo. Aí eu não vou... Ah, eu, logo eu, em Recife. Não, amor, 02 tá na pista e ela é uma 02 também. Pelo amor de Deus, tá com o macho só por engajamento também. Vim falando de outro aqui, ó. E eu tenho como provar, viu? Tenho sim. Eu só gosto de provas e prints. Quer prints? Eu não posso falar nada. Ela guarda o iPhone 15 e o iPhone 15... É grande, então. Então não tem nada a ver com a primeira menina, não. Não, não tem nada a ver. É outra. Que ela já fala dessa primeira menina. Entendi. Aí eu guardo o iPhone 15 e o 15 Pro Max. Com prints e vídeos e provas. Claro que sim. Entendi. Aqui o advogado já sai com o TCO pronto, amor. Entendi. Entendeu? Pronto. Aí se uma falar, eu tenho prints e a outra, se a outra falar, eu tenho prints e o outro. Tenho prints e o macho, prints e o macho e o outro. E assim vai, amor. Entendi. Entendeu? Entendi. É assim, funciona, é assim. Mas o número tá vazado. Claro. Tá. Tá. Tá bom. É porque seu dedo tem que ser 8 ou 3. Tu não tá entendendo. É isso mesmo. É lá, deixou uma pessoa. Aí Deus faz as coisas assim, menina. Eu já fiz isso, foi muito legal. Tô brincando. Tô brincando. Eu já fiz, tá mais só. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. O seu ambiente em outros ambientes, por exemplo. Mas eu pergunto antes, tá, gente? Por exemplo, aqui é um salão de cortes, né? E colocação de megas feminino. Aí eu já trouxe o quê? Um barbeiro pra cá. Tô fazendo a minha barba aqui. Já virou um pouco de salão masculino. Aí Cleiton foi comprar o quê? Uma bebida pras meninas que chegaram estigando as... Nessa pegada. Aí já virou o quê? Um pouco salão open bar. Alguém manda umas pizzas, por favor. Não. Aí já trouxeram comida pra cá. Quem tá me ligando nessa hora? Gente, me liga não. Eu até acho que quem tem meu WhatsApp e não levar bloqueio é porque não me ligou. É. Quem me liga leva bloqueio, tá bom? Não faz isso não. Quando vê essa história, já sabe quem é que ligou. Não me liga. Não me liga. Esse número que a gente tem é pra não me ligar. Quem tá ligando é porque não sabe... Ai, que estresse. Vou bloquear. Ó, gente, que acabou de chegar aqui, ó. Eu não aguento não, gente. Aí eu mandei esconder ele de canto. Ô, senhor, eu não sei nem o que falar. Ele diz que o dono do salão faz. Fica à vontade. Aí eu... Vem de um pé da letra. Eu fico muito à vontade. Tá bom. Dando um... Uma renovada aqui nesse rosto. Tá bom. É o teu vermelho, né? Daninha birrou porque quer, porque quer um vermelho pra combinar com o time, pra combinar com a final. Tá ali de bico porque ele não achou ainda, mas vai achar. O salão virou. Salão masculino e jurídico feminino. Depois é eu. Ó, João. Depois é eu. Vem pra aqui, pelo menos, pras mulheres que tem mulher casada. Que é um salão de respeito. Eles acham que tão no meio da rua fazendo aqueles cortes na calçada. Me ajudam. Mãe, bota a blusa. Bota a blusa. Eita, já foi de bico. Porque ele mostrou o físico. Tá bom. Olha, Cris, é só uma vez, né? É. E aí, paizinho? Do nada tu aparece, hein? Tem que aparecer no clipe, senão não aparece. E aí? Paim fica com raiva. Viajei de clipe do Paim hoje. E vocês sabem que eu não poderia estar de fora, né? Eu brotei camaradine. Olha como ele tá lindo, hein? Hoje, de veludo, de ciclone. Olha. Cada vez só piora. Reforço de quê? Reforço de ciclo. Tá, relógio aí, comentário. Tu chega, tu zozou. O que é agora, hein? Tu viu esse negócio? O que é isso? Não sei. Eu sei o que a gatinha falou, não sei o que, nas minhas histórias. Aí disse que tava falando do marido da outra. Aí depois eu fui entender quem era a nova era, quem não era. Aí outra pessoa se envolveu. O gatinha foi, se pronunciou três vezes, cinco. Tu sabe que ela adora pronunciar, né, gatinha? Ela ama o pronunciamento. É com ela mesmo. E aí, olha, qual o pronunciamento foi? Cadê ela? Ela tá lá com o Candy, agora fazendo um clipe. Postei agora que foi. Aí ela lançou um celular de zero, 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 zero. Cadê ela? Cadê o clipe foi? Ouça, ela chegou lá. Tá de veludo, de ciclone. Aí ela vim. Eu postei agora. Nem nesse exato momento eu acabei de postar o vídeo de eu não anotar. Aí vocês vieram pra pôr o Zuzuzum, não foi? Sim. Então, por favor, paz em Recife, tá? Já foi, o Zuzuzum já foi, acabou. Se uma amiga defender a outra amiga, a outra amiga deve defender a sua amiga, né, não é? Aí a gente vai defender a Kawana e a gatinha. Não, não, não. Só se precisar. Mas se não precisar... É que disseram que ia pegar ela e tudo. Mãe já morreu, ó. Mãe já morreu. Não sei, disseram que iam pegar ela. Afinal, é a Nova Era ou não? Sim. A gatinha também disse que você tinha pegado a Nova Era no mesmo dia que ela pegou. Eu mesmo que eu vou botar. Pegou, é porque eu vou botar. É sustentar. Pegou ou não pegou? Pagou as duas ou não pagou? O quê? Eu nunca fiz job e tá doida. É o quê? Eu nunca fiz job. É o quê? Eu quero provas, amor. Se tiver pedido, comprou o bom. Então eu digo, mas se não tiver, nunca fiz. E se apareceu o brito aqui no meu direct? O que você acha do cabelo da Camila? Tem belas, balas e velas. Aquarela é uma música de uso. Dua folha qualquer. Com expressão. Com expressão, amarelo. Tá bela, tá? Com expressão, tá com expressão. Hoje ela vem falando tudo antes de que são boas. Tá ligadinha? Quem tá com expressão, tá ligadinha? O que você tá achando? Como é a música de gatinha? Tô comendo o que é dos outros. Tô comendo o que é dos outros. É tão gostoso comer o que é dos outros. Ali ela, Zerafim. Diz ela que chega já aqui. Na verdade, ela foi fosso. Agora eu vou trazer a Bia pra vocês verem como a Bia tá. Ó, o marido da Bia chegou sem um pedaço da orelha, mas chegou. Vem cá, chega cá. Fecha o olho aí, tua mulher tá sumindo. Fecha o olho, fecha o olho. Vem cá, Bia. Vem cá, Bia. Meu Deus, fecha o olho, fecha o olho. Fecha o olho. Tá passada? Meu Deus! Abre. Passada. Quem é essa? Eu sei. É esperente. Eita, tem que cair. Tá bonita. Eu digo, faça isso o quê? Olha a tropa do Ítalo Santos passando na sua telinha. Trajado de lacoste, de glock, de murchi. Olha a tropa do Ítalo Santos passando na sua telinha. Trajado de lacoste, de glock, de murchi. Vem se deixar render. Vou como seriano cagar você. Satisfaço o meu prazer. Te provocar e deixar você querer. Agora eu vou me vingar, menina má. Provocar, vou descer, vou enxergar. Me perde, perde, o desejo, não vou beijar. Pode sonhar, sou uma menina má. Ela manda, obedece, né? Tava um rosinha claro. Tava um rosa agora da cor que vocês viram o vídeo no feed. Ela mandou, né, querida? Tá mandado, né? Só obrigado, né, gente? Só obrigado. Tava um rosa agora da cor que vocês viram. Um bico pro lado, meu irmão. Por que foi que você não era com raiva? Hoje não, nada, rapaz. Porque ela não gosta de agarrar, não, querida. Fala que é vizinha. Não, é porque é igual esse outro. Tem vida de agarrar quando tá estressada. Estressada a pessoa em vida de agarrar. É verdade. É verdade, amiga. É verdade. Só pra amenizar, porque tava de pano. Mota de loradinha. Me deixou, poxa. Me diga o que foi que eu falei. Me estressou. Pode falar. Ela nem sabe. Ela até falou assim. Pode falar. Se for olhar, ela ficaria igual. Pode falar. Pode falar. Ela chegou aqui e falou assim, ó. Pinte o cabelo. Depois eu tô de enrolação. Aí quando a gente falou, você o que? Depois você... Eu vou pintar. Tá. Pode pintar, porque ela pintou isso. Eu expliquei que meu cabelo tá feio pra pintar. Já tá saindo as luzes, tá saindo tudo. Tá horrível. Que eu disse que eu ia pintar se meu cabelo tivesse igual de neve. Tá vendo a daninha, porque é essa linha não. É, 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 é. Aí eu fui fazer aqui assim, olha lá. Fale comigo sem me pegar aqui assim. Eu já entendi isso. Aí eu já perdi a vontade de chegar perto. Eu já era também. E tá vendo? É, bem, bem. Não, não. Ó, bem aperta a vida. Tô aqui, perto. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, o que chegou pra vocês, ó. Ó, gente, nos dois meses, uma briga besta dessa. Não, não, não. É dois meses de ficando. De ficando, namoro. Desde que eles começaram a ficar. Então, feliz dois meses de ficando. Não, mas com a diferença é saudável. Gente, mas o povo mandou, né? Então... Obrigada, gente. Amo vocês, tá? Ah, hoje eu mandei. Mas é que dá um bolão feio, não. Não, lê a cartinha. Lê a carta. Lê a carta. Lê essa... Cadê? Essa aí, né? Essa carta aí. Vamos lá. Queríamos que os dois se sentissem representados de alguma forma. E nada melhor do que vindo... Oxê. Do que um vinho pro baby Tralha vindo, né? Oxê, como assim um vinho? Brincadeirinha, melhor mesmo. Esperamos que vocês gostem. Essa cor, eu não poderia... Ah, entendi. Mandaram vinho? Palhaçada, gente. Como assim? Esperamos que vocês gostem. Essa cor não poderia ter sido melhor. Sentimos, choramos e vivemos tão intensamente quanto vocês. E já sentimos saudade mesmo antes de irem, de estarem todos os dias juntos. Se cuidem, nós sentimos você. Aí mandaram... Tá bom, acabou por aqui. Olha aí. Já tenho a certeza. Se não fizeram, vai vir o baby. Cleiton e Daninha. É com muito amor que enviamos essas cestas. E cada uma, um caso diferente, vocês irão entender. Queríamos começar os felicitando pelos dois meses juntos que se completam no dia 24. Eles sabem o dia, viu, meu amor? Estamos torcendo sempre por vocês e que Deus continue fortalecendo o sentimento e a certeza que os dois carregam de ficarem juntos e dá certo. Deus não une pessoas, une propósito. E eu sei que no momento certo, ele os uniu. Sejam muito felizes que seja apenas o começo de muitos outros que estão por vir. Amamos vocês. Uma observação. Dividam com um chaveirinho. THS Euro. Achou mesmo que eu não ia comer essas comidas. Bora abrindo, viu, gente? Não, minha filha, eu tô com uma fome triste. Pode abrir isso daí agora. Aí vocês da moral até o que dá aí, ó. Não, minha filha, eu tô com uma fome triste.